Preste atenção no recado que eu tenho pra te dar, eu tô aqui na Direct Borrachas, revestimento 3D Premium. E esse ambiente que eu tô gravando é uma cozinha, olha só que bacana. Pode ser colocado também em azulejo, quer dizer, a sua cozinha vai ficar com um toque todo especial. E o mais legal de tudo, que são mais de 12 modelos, mais de 10 cores, sem quebradeira. Você mesmo tira a fita dupla face e pode colocar. Pega uma tarde aí com a família, vai se reunir e todo mundo vai fazer a parede da sua casa e vai ficar lindona. E mês de março tem uma promoção incrível. A peça custava 10 reais. Na promoção de março, 9,10. Você compra uma caixa com 22 unidades, referente a 2 metros, vai dar um toque todo especial. Mas na cor branca, como você tá vendo aí, são diversos modelos. Faz o seguinte, já vai acessando o site, directborrachas.net.br. Tem o WhatsApp também, que é o 119-3801-9885. Direct Borrachas vai dar um toque todo especial na sua casa. Em momentos de home office, que tal dar uma repaginada com direct Borrachas?